Flamengo, Campeonato Estadual, vitória, venceu o Macaela no estádio Moacirzão pelo placar de 2 a 0. A gente vai colocar o Muricy, né? Falando a respeito da vitória. É isso? Então, entrevista do técnico Muricy Ramalho avaliando o primeiro resultado positivo do Flamengo no Campeonato Carioca. Eu acho que nós tivemos um grande teste com o Atlético Mineiro lá, que não é fácil. Então, se vê que é uma equipe que tem coisas boas, né? Mas o que está ainda pegando um pouco é a parte física, não é só a nossa, acho que de todos os times, pelo começo da temporada. Agora, são números, né? Como você falou, que nós tínhamos ruins, né? Que no Campeonato Brasileiro, ou seja, de passe, o nosso passe realmente era muito ruim. Era o time que mais errava passe no futebol brasileiro, o time que mais levantava a bola na área. Não cruzava, né? Levantava a bola na área, que é totalmente diferente. Hoje a gente tem muita profundidade, tem jogada do fundo do campo, né? Isso é, hoje, para se marcar essa jogada é muito difícil, né? Nós tivemos muitas chances de gol do fundo do campo, principalmente com o Rodinei. E melhoramos demais o passe errado. Essa é a questão de treinamento, né? Que a gente está fazendo diariamente com a posse de bola, porque nós temos que ter essa posse de bola. Como a gente tem um time com três homens de frente, o setor de meio campo tem que ter um bom passe, porque senão vai tomar muito contra-ataque. Então nós estamos conversando muito com os jogadores, tentando mudar isso, e os números estão mudando. A posse de bola nossa melhorou, o nosso passe errado diminuiu, e é isso. Estamos pouco a pouco, como qualquer time do futebol brasileiro, está muito no começo. Bom, está aí a avaliação do Muricy, que, além da entrevista coletiva, concedeu para a gente também um bate-papo exclusivo dentro do Troca de Passes, né? Novidades também na programação do Sport TV, a partir das quartas-feiras a gente pôde entender um pouco mais do Muricy. E desse Flamengo que conquistou esse resultado positivo e faz crescer, na avaliação do próprio Muricy também, o Marcelo Cirino, né? Marcou um dos gols. O próprio Wallace dando uma resposta, marcando um dos gols. Eu tenho notado nas entrevistas do Muricy, assim, uma preocupação em que o Flamengo consiga ter cada vez mais desenvolvida uma estrutura de trabalho na parte física. Uma estrutura para a recuperação dos jogadores. Você está vendo aí o gol do Wallace. Aliás, um gol muito bem feito, hein? Nem sequer comemorou, porque, enfim, está preferindo nesse momento se preservar, muito criticado pela torcida. Mas eu percebo que a questão da parte física, que eu acho que é uma decorrência de estrutura de clube, é algo que está recebendo uma atenção muito especial do Muricy.